Música Fica a tapa de escolha melhoria Música ACP Prithvi On time, not back Eppidu anthi aipo yek vasththare katha? Sorry, vasththang katha? By the way, yella avonna aru, nii wife Mrs. Prithvi Overconfidence eppidu manchit kaathu thunha yek Yogi e me soo Música Eppidu kai naadala, nini chapa Música 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 Não! Má! Eu estou impressionado! Tchau. Amém. 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 Pinho, Pinho Mahadev. Por favor? Por que? Por favor? Por favor, por favor. Por favor? Por favor! Você está em um alimento para um amigo malvado. Você está em um alimento, não? Para você? Cheap phone. Chill, chill. Action, King. Action, King. This is the name of Faizal, the name of a medicine. Vocês precisam fazer isso. Eu vou fazer isso às vezes, quando eu não conto que eles têm de novo. Cabeça-se... Cabeça-se o trabalho, então eu estou fazendo isso aqui. Faisal, não peut ver se você me tem mais da sua exilie. Segue-se, senão você vai me ajudar. Ok. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu sou o herói. Eu sou o vilão. O que é isso? Agora eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Ação, King. Sumant. Meu querido amigo, eu estou fazendo isso. Eu estou com certeza. Agora você está em uma segurança em Londres. Você está em uma risca. Obrigado, irmão. Mává, eu estou impressionado. Vem! O que é isso? Você está em uma risca. Você está em uma risca. Você está em uma risca. O que é que é? Música Música O que você está fazendo o que você está fazendo? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. É muito interessante. Já está agora.